Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra fazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Só Cameras 2017 pedindo desde a vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem nas redes sociais galera e essa galera também se inscrevam aí no canal dos parceiros que estão aí na descrição galera no último vídeo a gente conseguiu a classificação na copa do brasil mais perto temos novamente na série a contra a equipe do flamengo a gente não tá indo bem mesmo na série a mas porque a gente tá com foco total aqui na libertadores a gente conseguiu a classificação lá contra o time do aí contra o time do boca júnior agora pegamos aqui esse time dos estados unidos o seatron o seatron seider contra eles vão pegar novamente aqui jogo de volta a gente o primeiro jogo de 2 a 0 e depois vamos jogar aqui contra o time do grêmio vai ser pela série a porque na série a gente não tá indo bem o grêmio cadê o grêmio grêmio está aqui em oitavo colocado a gente tem pinto aí com 34 pontos então é isso aí sem mais delonga vamos que vamos aí para o jogo enquanto o time desse seatron souder aí pelas quarta de finais da libertadores jogo de volta estão em mais jogos se vocês quiserem ver vamos que vamos aqui bora do lado aqui no nosso time a gente vê uma derrota aí para o time do flamengo a gente estava atravessando uma boa fase e perdemos lá para o flamengo para ver aqui ó miguel borra voltou que estava suspenso e está machucado estava no departamento médico então bora botar ele de titular em galera vai botar para a titularidade da nossa equipe passou do jogo fora do time então bora botar ele aqui de titular acho eu ver mais o que a gente vai fazer eu vou deixar ele aí esse naguipo aí no banco mesmo e o nosso time não está cansado o time está completo vai ser um time time forte que a gente vai com o time completo contra ele lá deixa eu ver aqui ó não vou levar mais ninguém dali deixa eu ver aqui instruções instruções próprio campo eu vou deixar em todo o campo aqui o primeiro jogo a gente ganhou de 2 a 0 quem sabe a gente pode ampliar mais isso aí então a gente não vai recuar vão pra cima deles chover mais é acho que é isso só e que a gente vai mudar então vão que vão em contra o time desse esse time de seatron seatron lá dos estados unidos e se vão e esse galera vai rolar a bola no primeiro tempo e contra o time do seatrem se atressou derra aí dos estados unidos vamos que vamos aí e já tem um lance ali pra gente é pra eles é pra eles roubada de bola no meu campo pega o goleiro danilo fernandes já faz a defesa já deu ali a carta deles então eles vão vir jogar ali galera ó tem um lance ali pra gente ninguém é o borracho tá aí nas mãos do goleiro freio aí e garante 0 a 0 enquanto um chute de cata tem mais um lance ali pra gente pode ser o primeiro gol da partida olha o cruzamento pode ser o gol valdívia gol do time do internacional 1 a 0 e aos 9 minutos de jogo já começamos bem tem mais um lance pra gente ali uma roubada de bola olha o cruzamento emmanuel adebaio faz 2 a 0 aí e já vai o placar e que a gente fez no primeiro jogo já conseguimos aqui fazer já no primeiro tempo até um pênalti ali pra gente e quem vai bater é quem é ele o mito aí emmanuel adebaio pode fazer o terceiro gol gol do time do internacional 3 a 0 e tudo isso aos 20 ó nossa galera nem tinha chegado aos 30 minutos de jogo já tá 3 a 0 em cima deles começamos muito bem aqui o jogo e temos terminamos aí o primeiro tempo aí de 3 a 0 em cima do time do seatro deixa eu ver mais aqui ó tá com não tá jogando bem amiguel borra então eu vou tirar ele vou botar aqui na guipa um tempo pra cá tá tá bom tempo pra cada e pronto só essa substituição vão que vão ver pra esse segundo tempo aí contra o time deles a gente começou muito bem já estamos já com a classificação então vamos que vamos aqui jogar esse restante do jogo já tem um lance ali pra gente novamente nossa 4 a 0 é 4 a 0 nossa 4 a 0 em cima do time deles e ele entrou e fez o goleiro na guipa entre faz 4 a 0 em cima do time do seatro um sou der aí se ela vai acabar o jogo conseguimos a vitória novamente nossa tá saindo em todos os jogos aí e emmanuel da bola tá sendo melhor em campo dos gols na partida ele fez então bora ver aqui ó tem o demais resultado aí da libertadores eu não lembro quanto foi os outros resultados dos outros time aí mas é que o river ganhou o universidade de chile ganhou o monterrey ganhou então bora ver quem vai ser o nosso próximo adversário aí na libertadores bora ver aqui ó vamos pegar o time do crime agora e pela série a bora ver aqui que ela chegou aqui algumas notícias aqui ó pode ser o melhor técnico aqui eu acho que é esse oliver cooper aí na série a e fernando dinis aí da série b do paraná chove aqui tem mais algumas notícias aqui o melhor em campo e melhor jogador da temporada do mês os melhores jogadores do meio danilo fernando hernando paulão oliveira ferraz romeiro oscar é oscar romeiro não é não em deve ser o do corrente esse daí é não sei tem esse fernando bob da gente e falte a e boa entrou aqui entre os melhores em emmanuel da bola agora vinte e mais algumas coisas aqui artilheiro deve ser assim ter ou deve ser o ou melhor não sei anjo romero do corinthia foi sabia dele e no entinho do brasil de pelotas na série b tem mais algumas coisas aqui rodrigo dourado do internacional e gelando henrique do paraná chovei mas tem mais alguma coisa não tem carlinhos e o carlinho não sei o que é isso aí e aqui a janela de transferência se abriu já estamos aí já podendo fazer contratações eu acho que não vou contratar ninguém porque o nosso time está completo a gente está com time muito bom então é isso aí galera saiu aqui mais uma notícia aqui ó uma jornalista esportiva me abordou e perguntou com um grande jogo enquanto seus rivais frente muitas pessoas acham que ferreira valdívia será um jogador importante para o seu time o que você acha sobre isso galera sobre isso eu acho que ele é um jogador muito importante para o nosso time porque ele está atravessando uma boa fase ela tem uma campengada no meio da temporada porque se afasta do grupo mas depois ele voltou voltou bem tá jogando muito bem pra gente então vou dizer aqui ó sim acho sim ele é um jogador importante espero que ele se saia muito bem nesse jogo contra nossos rivais então bom que vamos ir para o jogo vai ser um clássico totalmente difícil vai ser pela serial a chapeco e se pega o time do goiás jogo de verdões ali a gente vem de uma derrota não é ele vende a derrota a gente vindo a vitória então dá pra gente ganhar esse jogo né galera a gente está uma rivalidade aqui muito grande com eles a gente vim a gente na no começo assim começou a temporada a gente perdeu e no segundo jogo a gente conseguiu a vitória então a gente vai em busca de mais uma vitória jogou aqui contra eles deixa eu ver aqui ó na a gente diminuiu na copa do brasil então tá tem condição da rede ganha esse jogo aqui também choveu que crescendo pode fazer a gente jogou muito bem lá contra o time lá do seatro mas eu ver vou deixar miguel borra aí eu vou deixar ele aí eu sei não jogou muito bem o lá o primeiro tempo mas quem sabe nesse jogo em contra o game ele joga bem é não vou mudar ninguém deixa eu ver aqui a gente tá jogando em todo o campo então vou deixar assim esse vão que vão encontrar o time do crime vai ser dentro de casa e com o nosso torcida é isso galera vai rolar a bola em primeiro tempo e contra o grêmio e é dentro de casa aqui vamos que vamos a gente tem que ganhar esse jogo galera porque a gente não tá indo muito bem na libertadores tem um lance ali para a gente o cruzamento na área pega no goleiro ali marcelo grosie aí do time do crime tem mais um lance pra gente em faldiva toque de bola no meu cruzamento gol do time do internacional é manuel de boia faz um a zero aí pra gente aos 15 minutos de jogo já começamos bem lá na questão foi aos 12 minutos de jogo ali faz um a zero ali pra gente começamos bem boa só tá dando a gente ali no primeiro tempo quatro chute contra nenhum da equipe do grêmio e é um a zero pra gente então vou deixar a ótima senhora não tá jogando muito bem miguel borra mas eu vou deixar ele mais um pouco bom que vamos ir pra esse segundo tempo aí contra a equipe do grêmio quem sabe pode ser mais um gozinho pra gente a gente e sai daqui com a vitória de 2 a 0 em cima deles agora tem um lance ali para a equipe do grêmio olha o cruzamento pega o nosso goleirão e danilo mito fernandes faz a defesa então bora fazer uma mudança isso porque eles melhoraram em monte ali eu vou mudar aqui no ataque botar aqui na guia para no último jogo ele entrou e fez um gol e o time não tá ninguém ninguém cansado então só essa substituição mesmo lá no ataque para ver se dá um ânimo ela é um animal do ataque então nesse uma série pra gente aos 70 minutos de jogo e o grêmio equilibrou o jogo mas tem um lance ali pra gente pode sair o segundo gol é na guia pão boa entrou e fez aí novamente 2 a 0 em cima do time do grêmio nossa galera eu pensei que ele não ia entrar e fazer gol mais entrou respondeu deu ali o que ele devia ter feito esse vai acabar o jogo conseguimos a vitória em cima dos nossos rivais em cima do crime melhor em campo nossa tá jogando muitos e cara ela tá jogando muito tem que ser convocado a para seleções dele chover aqui bora pular aqui ó mas tem uns outros jogos que teve aí foi uma lá no goiás contra este equipe da chapecoense então esse galera conseguimos a vitória aí na série a porque tava já era hora ainda a gente só fazia perder aqui na série a então isso aí ó estamos ali com 37 pontos no próximo vídeo vamos pegar o time do goiás pela série a então esse galera vou ficando por aqui nossa galera esse negócio tá de novo aqui ó não salvou mais quando a gente pula o jogo salve então tá de boa então esse galera vou ficando por aqui pedindo um deixe a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera sigam seus amigos e até o próximo vídeo fui